E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 16 horas, hoje dia 23 de 6 de 2015, voltando à rotina de serviço, estamos aqui no contorno norte, no estado do Paraná, na Curitiba, são os SPAs da região metropolitana, estamos indo buscar uma carga lá em Correia Pinto, no estado de Santa Catarina, vamos pegar 116 ali, Mavra, Rio Negro, Papanduva, e etc ali, no sentido Lages, está pertinho de Lages, vamos para Correia Pinto, dá 5 horas e pouquinho de viagem daqui lá, vão de boa, vou tocar umas 3 horas hoje, o resto deixa amanhã lá para umas 9 horas, porque ele está lá no cliente, carga lá na Klabin, estou indo vazio para buscar uma carga lá, beleza galera, estamos aqui no contorno, Está friozinho, 17 graus aqui em Curitiba, no estado do Paraná, estou iniciando aí a semana de volta, hoje já fiz revisão do caminhão, peguei uma carreta que não é minha, a minha está lá em São Paulo, Vou fazer uma, vou fazer uma, buscar uma carga lá em Correia Pinto para Mogi, Mogi, lá perto de Suzano, é Mogi Guaçu, né? É Mogi Guaçu, lá na Klabin. Seguindo viagem aí De boa, tranquilo Desejo a todos uma ótima Final de tarde, terça-feira E tudo de bom Vamos começar a semana aí Acabou a folga, 4 dias de folga Deu pra descansar Deu pra curtir um pouquinho em casa Mais comidinha Fazer compras, passear um pouquinho Agora inicia A semana Beleza galera, até depois Daqui a pouquinho estamos de volta aí Desculpa não poder interagir com vocês aí Porque a internet é meio puxada Tem um lugar que não pega Não dá pra ficar Conversando com cada um Um abraço, tudo de bom